Fala galera do YouTube, beleza? E nós de novo, é o seguinte, como vocês viram aí, caixa de direção dura, com certo desgaste, ali onde as esferas ficam, naquele colarzinho de esfera, ele fica calçando e com isso não deixa a direção livre, e o movimento central, que está com bastante folga provavelmente rolamento estourado, vamos dar uma olhadinha e vocês veem como é que resolve esse problema, então galera, olha só, estou aqui com os rolamentos desmontados, esse rolamento aqui já foi trocado, porque que eu digo isso? porque ele veio com a vedaçãozinha de metal, esses rolamentos que são originais de determinadas marcas ou que vem nesses kits, eles vêm com vedaçãozinha de emborrachada, né? que é os RS, certo? aqui os dois rolamentos, eles não estão estourados, mas estão com muita folga, né? e o que, de certa forma, prejudica esse tipo de rolamento com essa vedação, é que você não consegue abri-lo para poder vedar de novo do mesmo jeito, porque ele amassa a tampinha, certo? ele amassa essa tampinha aqui, ela é uma latinha, quando você abre ela amassa, então você tampa, mas não é a mesma coisa mais, ou seja, ela não segura a lubrificação por determinado tempo que deveria segurar, beleza? tendo em vista esse problema, o mais recomendado é rolamentos RS, aquele que tem uma tampinha pretinha de vedação, certo? não quer, estou falando da qualidade, a qualidade você vai procurar o melhor possível, né? mas um ponto a ser analisado é o valor, né? porque muitas das vezes você compra, dependendo aí do rolamento, claro, você vai comprar o par de rolamento, ou seja, os dois rolamentos, esse aqui que eu já tirei e esse, e só os rolamentos vai dar o preço de você comprar o kit completinho, tá? então é bom analisar, porque ainda vai ter mão de obra, o tempo ali, às vezes tem caixa que é mais estreita que outras, então é um ponto a ser analisado, tá? esses aqui eu vou testar, os rolamentos que eu tenho aqui, né? mas o proprietário já está de aviso, né? enquanto chega o kit que eu fiz pedido, mas não, ainda não está aqui preciso adiantar o serviço, vou testar os rolamentos se ficar bom, eu mostro a ele e explico, né? olha, ficou bom com esse, dá para rodar, tá, 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 pronto pronto, é assim que tem que ser feito, pelo menos no meu ponto de vista, né? e no meu entendimento, eu ajo assim eu gosto de agir dessa forma tanto faz, galera, tá? dub, press fit, 30, né? e aí vai não importa, a questão do rolamento é a mesma que muda esse diâmetro aqui, por exemplo esse aqui é para um eixo de 24 milímetros que é esse eixo padrão da maioria dos pés de vela que é um padrão que a gente fala Shimano, né? ele tem 24 milímetros de espessura ou seja, 2.4 centímetros, certo? e esse furo do rolamento aqui é o que determina isso dub, por exemplo, que é aquele padrão SRAM, né? ele é mais, né, aberto esse ângulo aqui é bem maior às vezes por fora é o mesmo mas por dentro ele não é, tá? então, é bom analisar direitinho vou aqui seguindo, vou tirar o rolamento vou colocar os outros para dar uma analisada aqui e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Então galera, agora eu vou fazer o que aqui, vou desmontar a caixa de direção, vou tirar aqui a roda dianteira para facilitar, ficar mais leve e facilitar a retirada da suspensão, para poder verificar isso. Ela fica muito dura, tem parte que você empurra e ela volta, porque a esfera ela cava em um lugar no copo ou na bacia, como a gente costuma chamar aqui. Mas tem gente que com uma caixa, copo e cava e fica só aquele lugar da esfera, de acordo com o peso, com o aperto que vai dando, ele vai cavando, vai ficando só aquele lugarzinho e aí ela começa a dar uma travada. Vamos desmanchar aqui para ver como que está a situação aqui para poder a gente resolucionar, ou solucionar o problema, resolver. Vou folgar aqui em cima, depois eu folgo as laterais e desço a suspensão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou rolar a bolestra.... Aí tem um lugar de me pendurar ali, certinho, mas os cabos não vão. deixarei ele assim. Vou tentar soltar aqui. o cabo da trava pra facilitar a a colocação do guidão ali galera, pra aproveitar aqui e agradecer a todos vocês que estão aqui se pedir, se puderem compartilhar o link aí do canal, divulgar já chegamos graças a Deus aí a 40 mil inscritos, já passamos e vamos aí né galera, com nossa simplicidade o objetivo de sempre é mostrar nosso trabalho divulgar um pouquinho do nosso dia a dia como profissional, como ciclista amador atleta amador né, ciclista apaixonado pela pela modalidade como eu me considero certo estamos aí né no caminho agradecendo aí a presença de todos deixa aí seu comentário tá tamo junto galera ensinando aqui e aí e aí a necessidade nessa rocha de amor caiu algumas esferas na caixa de direção aqui vou fazer uma limpeza aqui vou mostrar pra vocês aqui ó não sei se dá pra vocês perceberem mas tem uma marca aqui outra 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 e são as marcas das esferas do colar da aranha como é chamado em algumas regiões aqui na minha região é chamada de aranha nome mais técnico é colar de esfera que as esferas em uma gaiolinha de metal ou de plástico algumas e essas marquinhas aqui é onde as esferas vai cavando e ficando no lugarzinho que ela aprende mais quando a turma anda mais uma ou pelo desgaste do tempo que eu acredito que seja o caso dessa muito tempo já andando e outras é é porque aperta demais ou então só anda sem fazer muita direção tipo speed por exemplo né speed não faz tanta movimento na direção como um mountain bike porque geralmente anda no que no asfalto geralmente não faz tanto e isso tende a quando não é rola aumentada a ter esse desgaste mais fácil o montão bike né da mesma forma de acordo com onde anda ou pelo tempo que anda certo vai dar nisso também então galera seguinte aí outra outra parte aqui ó deixa eu ver se eu pego de algum ângulo que para vocês perceberem o que eu vejo aqui a olho nu tá o desgaste aqui e colocar aqui ó vendo que um lado tá mais desgastado do que outro ó com a marca das esferas também certo ó ou seja a pista né o cone e um uma bacia que é o copo no caso estragado aqui nesse caso já recomendado já a trocar o jogo completo ao kit de direção certo e o mais recomendado galera é colocar rola aumentado porque aguenta mais tempo é muito mais preciso desgaste é mais uniforme certo é nesse caso aqui eu vou dar um jeito quer que eu dar um jeito não vou armengar galera tá porque assim sempre sobra de um kit de direção uma parte que tá boa ou um cone ou uma bacia né ou um colar de esfera alguma coisa do tipo e quando eu vejo que tá bom assim que não tem nenhum resquício de desgaste aí eu guardo sempre para salvar alguém só algum algum cliente né e nesse caso daqui eu vou fazer isso tá tem um cone aqui ó certo e já coloquei uma bacia no lugar bacia é nova né que tipo dependendo do jogo direção se a bacia não é a mesma profundidade eu gosto de de fazer a mesclagem aí mas o recomendado é o mais correto mas garantido é fazer a substituição de todo o kit certo mas eu vou mostrar o resultado para vocês aqui e aí e aí e aí e aí galera olha só coloquei aqui no lugar né e uma segurada aqui pelo parafusos laterais a caixa de direção é outra já mudei duas pecinhas mas repetindo aqui galera tecnicamente né não compensa muito dependendo de onde você vai fazer aí tá fazendo aqui porque é uma pessoa que eu considero bastante mas seguinte o pessoal ele fez bike fit tá e aí é provavelmente tenha mexido aqui mas olha só o parafuso aqui não tá nem pegando aí pega dois fios de rosca apenas dois fios de rosca apenas e aí não aperta tá ó então isso quer dizer que esse esse parafuso tá curto vou colocar um parafuso maior para que ele pega aí aperta né ele tem que pegar pelo menos a parte principal da aranha a headset aqui dentro né e esse não tá pegando o outro né agora para dar uma segurança mais tá apesar que isso aqui galera é só para ajustar a folga quem segura são esses dois parafusos laterais mas como a o tubo da suspensão não tá pegando até em cima esse parafuso aqui tá no meio mais ou menos é uma segurança mais para não soltar esse parafuso aqui por mais que você não aperte tá então fazendo essa troca aí também para ó ó muito mais livre né agora dá para soltar a mão sem medo é galera então basicamente a parte do serviço da bairro tá pronto a gente tá aguardando chegar uns alamentos aqui tá uma pequena folga na dianteira o cliente já quer que troca né já era para ter chegado estamos aguardando essa parte aí então né é caixa de direção resolvido conferir suspensão e líquido dos pneus né tá tudo de boa porque tem pouco tempo que ele fez serviço e não rodou né então conferir tem muito líquido balançando ainda dentro não precisei né dar uma conferida mais aprofunda agora vou dar uma siliconada para dar aquele acabamento apesar da pintura tá bem deteriorada mas essa bike se não me engano é 2014 a 2015 cara esse modelo né então vou passar um silicone daquele acabamento independente da bike né fica bonito chama atenção tava muito suja eu bati uma água ontem com shampoo tirei a poeira né como diz o outro não foi uma lavagem lavagem meio caprichada porque não tava incluindo serviço só para não trabalhar não fazer gravação também com uma bike suja demais né mas é assim que eu trabalho galera então agora só vou dar uma siliconada nela basicamente a bike tá pronta movimento central sem folga livre a parte mais preocupante era aqui central resolvido a caixa de direção de boa né câmbio aqui já conferir e disse que tava encolhendo demais e já deu uma conferida no amplitude do câmbio tá de boa já foi feita a regulagem então agora é só dar aquela silicone siliconada né pra pra acabar acabar dar o acabamento né chamar mais atenção fica mais bonitinha até cheirosa porque é cheiroso também a peça e aí vou partir para outra ali que é uma mudança de kit tá e eu vou gravar também para vocês tá já deixei o like e vamos lá então é isso galera mais um vídeo mais uma bike resolvido o problema né que é o importante tá aí uma TSW Hunter Hunter eu acho que é assim a pronúncia é um quadro bem diferenciado já vi deles né em loja vendendo a bike completa mas quadro mesmo nunca vi desse modelo assim para vender separado tá mas é um quadro leve porém antigo né que é 2015 se eu não me engano como eu falei né para recapitular foi feito ele em movimento central foi recuperado né regulagem de câmbio cliente achava que a corrente tava muito mole né é conferência do selante dei um banho na bike né mesmo que básico mas dei um banho que ela tava muito suja tava parada foi feito manutenção na caixa de direção suspensão suspensão tá funcionando direitinho né as demais coisas passei um siliconezinho na bike para não ficar né da mesma forma mas aí tá né a bike é isso aí hein galera deixa eu mostrar os detalhes delas para você eu acho que é assim né Hunter 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 que se pronuncia o kit aqui é um kit Deore né 5100 K7 é Sun Race o escalonamento é basicamente o mesmo da Shimano né só não sei indexação não sei porque o da Shimano é um pouco mais vazado porém ele tem mais indexação que facilita a mudança de marcha né mas como a corrente é é surgiu da mente agora o nome da corrente a marca né no caso certo é a relação tem pouco tempo que ele colocou também né foi colocado coroa corrente cassete e câmbio e alavanca né obviamente né o tubeless e a roda tem já dois anos galera que eu montei se não me engano só foi feito reposição de selante né e eu gosto de frisar isso a a importância de um bom de uma boa montagem de roda né pra garantir um serviço esse selim não sei se é provavelmente não conheço mas mais uma bike vocês é quem vão dizer aí agora tá deixe nos comentários a opinião a sugestão de vocês então é isso galera ficamos por aqui com mais um vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito né compartilhar com os amigos e dar aquele like maroto tamo juntos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo valeu